Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem está de volta. Muita coisa aconteceu e depois de duas semanas, mais de duas semanas, estou aqui de volta e vamos retomar o projeto da Sala Morro 101. Então fica comigo até o final. Estamos aqui com o projeto aberto do ponto que paramos. Nós fizemos aqui essas alterações, fizemos o controle de curvatura aqui nesse braço. Ok? E eu prometi para vocês que íamos fazer a mão aqui, mudança de mão. Então vamos partir para isso. Eu quero fazer vídeos mais curtos e eu vou subir mais vídeos com a frequência mais rápida. Mas eu quero fazê-los mais curtos para que eu possa dublar em inglês, legendas em inglês. Então se você está assistindo esse vídeo em inglês, curte e comenta aí embaixo para eu saber que está sendo satisfatório para você, tá bom? Vamos lá então. Eu vou... deixa eu ver aqui como que eu fiz essa mão. O botão direito, então, clicando, segurando o Alt, eu já vou direto ao objeto que eu preciso ir. Então aqui está a D Palma, ok? E eu quero que ela se mova para lá, revelando o outro lado. Eu vou selecionar aqui, ó, esses dedos que a gente fez. Eu vou selecioná-los aqui, ó. Segurando o Shift, eu vou selecionar os dois elementos e eu vou dar Ctrl-C. E voltando lá na palma, eu vou dar um Ctrl-V e vai colar no mesmo lugar que estava ali, tá? É praticamente o mesmo. Olha, a gente vai mudar pouca coisa neles, ok? Deixa eu ver aqui a imagem. Deixa eu posicionar ela aqui e já mudar o que eu preciso. Eu vou girar. Eu vou posicionar aqui. Posicionar de cara. Ok? Esse aqui eu vou deletar. Ctrl-C, Ctrl-V aqui de novo. Vou inverter. Posicionar aqui. Posicionar esse dedo. Posicionar em clique. E voltar para resetar. Durante. Eu vou deletar esses pontos aqui, que eu acho que eu não vou precisar deles. Ok. Agora eu vou posicioná-los de volta. Ali. Na mão. Vou posicionar esse aqui no meio desses dois dedos. E esse aqui no meio desses dois dedos. Porque pela lógica, né? É assim que os dedos devem ficar, certo? E aqui, então, eu vou criar um novo osso. Vou ligar o grid. Ctrl-G. Você cria o grid. Liga o grid, né? Na verdade. Eu vou colocar aqui. Criar um osso. Dar um nome para ele. Vou criar uma ação para ele. Ctrl-K. Você abre a janela de ação. E eu vou criar uma ação aqui. Ctrl-Palma. Vou posicionar ele aqui. Desligando o grid. Posicionar ele aqui, né? 90 graus. Clicando no botão direito aqui, eu vou colocar todos os linear. Tá padrão. No quadro zero, eu tinha que ter feito isso aqui antes. Eu não faço como eu. Faço antes. Mas aí, no quadro zero, eu vou posicionar esses aqui, ó. Fora. Do quadro. Ok? E aqui, então, eu vou colocar dentro do quadro. Naquela posição que a gente queria que ficasse. Selecionar aqui de novo. Colocar em linear. E eu vou selecionar esses outros aqui, ó. Este, esse, esse e esse. E vou retirar do quadro para o outro lado. O que eu estou fazendo aqui, ó. Normalmente, a gente fazia aqui com 240, certo? Mas, é, também funciona no morro. Você fazer uma expressão aqui, ó. Com um quadro só. E essa interpolação aqui, ele vai criar normalmente com 120 quadros. É, que é um padrão, né? Que ele usa aqui. Certo? Se você, essa interpolação micro aqui, ó. Ele vai interpretar como uma interpolação também. Vamos ver se funciona, então, né? E, pelos meus, vamos tirar a influência do osso. E aqui, então, já funciona. Está vendo que ele cria a interpolação? Ele cria essa interpolação, né? Eu acho interessante. Esse osso aqui, eu vou limitá-lo, então, nas constantes. 90. E aqui, eu vou colocar zero. Pessoalmente, o que a gente vai usar. Se a gente quiser depois, se você quiser depois colocar outra ação, você pode colocar, certo? Então, aqui, a gente já tem essa ação de ida e volta da mão, ok? Vamos só ver se está funcionando na hora que eu giro. Ok? Eu acho que aqui, deve ter uma distância maior, né? Vamos consertar. É só posicionar aqui, no quadro zero. Mais um pouco, né? Porque o ideal é que, quando ele sai, ele comece a aparecer ali. Repare o zero. Aqui, na palma. Eu estou posicionando aqui, na linha aqui, ó. A de menos. Vamos lá, conferir de novo. Perfeito. A gente ainda continua tendo o movimento da forma da mão, não vai fazer tanto sentido agora. Vou fazer um teste aqui. Talvez isso faça mais sentido. Aproveitando que nós estamos aqui, vou criar uma nova ação para esse Depalm. E esse princípio que a gente vai aplicar para as outras partes que a gente tem que fazer alteração. Como aqui, por exemplo, esse osso aqui também deve controlar uma deformação. Então, nós vamos aqui, eu vou criar uma limitação para esse osso. Acho que 40 tá bom. Positivo e negativo. E eu vou primeiro cuidar dessa deformação para cá. Ok? Eu vou girar ela para lá. A gente vai usar também o mesmo princípio de um quadro aqui. E clicando aqui, então, nesse osso aqui, nessa camada de vetor na verdade, eu vou consertar essa mãozinha. Ok? Eu gosto de deixar sempre aqui tudo em linear para não virar bagunça. Ok? E para o outro lado, nós vamos criar uma nova ação para o outro lado. Selecionando a camada aqui de borra, vamos criar outra ação. Ele vai criar uma ação para o outro lado. Nós vamos virar ela para o outro lado, então. Isolar o braço. Clicando com Alt aqui em cima do olhinho, para isolar o braço. Nós vamos fazer, então, consertar aqui esse ponto aqui. Ok? Posicionar ele mais para cá. Segurando Alt eu vou posicionar ele aqui melhor. Posicionar essa curva e aumentar essa curvatura aqui. Ficando bem redondinho. E vamos testar, então, como ficou. Segurando Alt eu vou mexer só o osso. Para lá e para cá, vai fazer os movimentos mais legais. Ok? E assim a gente tem um movimento mais legal. Aqui como a gente fez, a gente pode aumentar a curvatura. Posicionar ela melhor. Esse osso aqui eu vou deixar sem hierarquia. Porque ele está com hierarquia aqui naquele osso. A gente vai criar depois um cone aqui, central, que a gente vai chamar de controle. Ele vai controlar isso aqui então. Tá bom? Eu vou repetir esse processo para o outro lado. Então, não vou te ocupar com isso. E a gente fica por aqui. Eu vou disponibilizar esse arquivo para download lá no Gumroad. no qual você pode pagar um preço justo e baixá-lo. Mas, como eu prometi e eu não esqueci da minha promessa. Durante esses meses, talvez esse ano ainda, esse final de ano, eu vou disponibilizar um cupom de desconto para você que é inscrito no nosso canal e faz parte da nossa lista de e-mails lá do site. Então, acesse oceanaazulfilms.com.br Vai aparecer uma caixa lá, escrito Morro F5 ou F5 Morro, nunca me lembro. Você se inscreve nessa lista então. E eu vou mandar para você um cupom de desconto para que você possa usá-lo e baixar de graça os arquivos usados nessas aulas então, tá bom? Só me dá um tempo para poder subir eles lá. Eu quero organizar tudo direitinho, da parte extra também, né? E esse arquivo da aula de hoje também, ok? Então, fique atento no seu e-mail. Olhe a sua caixa de spam também, porque pode aparecer na sua casa de spam. Marque como não spam, porque eu vou mandar novidades e brindes para vocês posteriormente. Então, a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, desculpe pelo sumiço, não me abandone. Se eu estou aqui é porque vocês me apoiam. Eu gosto muito do carinho e apoio que vocês me dão. E eu vou voltar com tudo agora, tá bom? Eu estou quase tudo organizado, as coisas que eu tinha que resolver na minha vida. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Ah, me segue no Instagram também, eu quero começar a fazer uns vídeos legais lá. De um minuto. Meu Instagram é lucafranca. Arroba lucafranca, tá bom? Encontra lá, me segue lá também. Vai ficar por dentro de coisas, conteúdos que eu não vou postar aqui. Somente lá, tá bom? Um grande abraço e até mais então. Um grande abraço e até mais então. Tchau! 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 Tchau!